Tá preparado, regueiro? Pois essa é mais uma pra bater forte no seu coração De novo, de novo, de novo, de novo Estessem a amigura de nós De novo, de novo, de novo Tu e eu E começam com meu rosto Eco, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, que me chama de novo Eco, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, que me chama de novo Eco, eu vejo, 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 que me chama de novo Eco, eu vejo, 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 eu vejo Equipe sensação do reggae A novata que já tá na cabeça da galera Davi Style, botando requeiro pra dançar, sem parar de novo, de novo. Stemțeam iubirea de novo, de novo, de novo, de novo de novo efe emcepat de novo. Echou, eu ouro o eco, eu ouro o eco, ce mă cheama de novo? Echou, eu ouro o eco, eu ouro o eco, efeito emcepat, emcepat de novo. Equipe Sensação do Reggae No comando de Davi Style Contato para shows 085-9234-2204 Contato para shows 085-9234-2204